Hello people, tudo bem com vocês? Jóia! Pensaram que não ia ter vídeo hoje? Pois é, eu também pensei que não ia ter. Ai meu Deus do céu, mas vamos lá, estamos conseguindo. Que maratona, gente do céu, mas aí não vamos falhar, né? Juro pra vocês, agora 11h50 da noite, quase que eu tava desistindo, sério mesmo, sabe? Eu falei, ai eu tô tão cansada, mas não, vamos que vai dar certo. E eu vim aqui passar as informações, o que aconteceu neste 11 de setembro de 2022. Eu tenho que falar não muito alto, porque as crianças estão dormindo, tá? Então, eu quero passar pra vocês o que aconteceu hoje. Bom, os jornais com certeza vão estar noticiando, ainda mais hoje que é domingo, vai ter aí notícia em tudo que é, sei lá, tipo, jornal da noite de domingo. Então, assim, a rainha Elizabeth, né, que estava lá em Balmoral, o caixão dela estava no salão de baile desse castelo, né? Então, às 10 horas da manhã, ele foi em direção a Indimburgo, né? E essa viagem foi passando por vilarejos, né? E aí, todo esse percurso durou 6 horas. Eu mostrei e fiz ao vivo isso. Todo esse percurso, ou seja, 6 horas de live, dividido em duas partes, lá no meu Instagram, Grande Londres. Se você não me segue, tá perdendo tempo, se você quer ficar, assim, 24 horas um dia, né? Mas, assim, ligado no que tá acontecendo em tempo real. Assim, tô realmente plantão, tá? Plantão mesmo. Então, é Instagram Grande Londres, tá? E se você tá gostando dos vídeos, não deixa de dar um joinha que me ajuda muito, tá? Lembrando e falando pra quem caiu aqui e que é novo no canal. Os vídeos, geralmente, não são dessa forma, porém, eu tô fazendo de uma forma, assim, rápida, direta, sem edição, pra passar as coisas que estão acontecendo por aqui. E se você, né, gostar, seja muito bem-vindo. Depois que passar toda essa loucura, nós voltamos aos vídeos específicos sobre assuntos, sempre voltado pra Família Real, né? Londres também. E, ao mesmo tempo, também, né, obviamente, daí são vídeos mais editados, mais produzidos, tá bom? E aqui eu tô tendo que fazer, quem sabe, faz ao vivo, porque senão, gente, não rola, né? Infelizmente. Bom, porque é eu quip, né? Então, vamos lá. Então, gente, hoje, na verdade, não aconteceu muita coisa, né? Não, sim, aconteceu. Foi todo esse percurso da rainha, seis horas, a gente, a primeira vez, a primeira vez que nós demos de cara com, né, o caixão da Betinha, foi uma cena, assim, que até os próprios repórteres, né, a gente sentiu no ar, assim, aquele silêncio, né, realmente. Foi uma coisa que todos estavam, assim, foi uma situação que todos estavam esperando, né? Então, esse percurso foi até o Palácio de Hollywood House, né, que fica lá em Ediburgo, e o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, é, ele fica até amanhã lá, né, e depois ele vai pra essa catedral de São, é, Gilles, Giles, São Giles, eu sempre esqueço como que eu pronuncia isso. E a família real vai estar lá presente, inclusive o Charles e a Camila. Esse lugar onde eles vão fazer, né, todo esse percurso é como se fosse uma linha reta, tá? E é bem perto ali do castelo de Ediburgo, mas não é, ali não tem nada a ver, né? Então, eles vão sair desse palácio amanhã às duas e meia da tarde, e a ideia é chegar lá por duas e cinquenta e cinco da tarde nessa catedral. E então, né, vai ter uma missa e tal, e aí ele vai ser aberto ao público pra conseguir, né, pras pessoas prestarem as suas homenagens. Muitas pessoas estão me perguntando, Gisele, não vão abrir o caixão? Não, não vão abrir o caixão sem, nossa, não, de jeito nenhum. Isso, é, nem passa pela cabeça, né, assim, na verdade nem é da cultura daqui, essa coisa de caixão aberto, sabe? Eu acho que isso pode ser um pouco dos Estados Unidos, que tem aqueles dois caixões, aquelas duas tampas, né, que é a tampa da frente, a tampa de trás, mas não, aqui, ainda mais sendo ele, né, um, o, o, ainda mais, né, dela, com certeza, de jeito nenhum, quem falou que poderia ser, mas nem, nossa, jamais. Outra coisa que estão falando, teorias das conspirações, né, é que faz muito tempo, vai demorar muito, que ela já deve ter sido enterrada, que o caixão tá vazio, gente, não, né, óbvio, né, esse corpo, ele é embalsamado, ali mesmo, no castelo de Balmoral, né, e as técnicas hoje já estão bem, né, assim, avançadas pra isso, e, e não, não, na verdade, aí eu não sei dizer se eles abrem ou não o caixão, aí, claro, particularmente ali com a família, né, em público, jamais, não vai ser aberto isso aí, olha, é só daqui muitas gerações, quem sabe, e também não sei pra quê, né, isso que é meio a verdade, tá bom? Bom, uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu fiquei procurando o que que ia acontecer, e aí eu achei uma notícia no The Telegraph, tá bom? Descobri quem vai ficar com os cachorrinhos da rainha, sabe quem vai ser? O duque, a duquesa de York, sabe quem é o duque de York? O príncipe Andrew, sim, o príncipe Andrew e a sua esposa, a sua ex-esposa, que na verdade eles moram na mesma casa, tá? E eles que vão ficar com os cachorrinhos, os corgs restantes, é, que, né, da rainha Elizabeth, tá? Então, assim, deixa eu ver as informações, peraí. Então, é assim, ó, o príncipe Andrew, né, de 62 anos, ele deu pra sua mãe dois cachorros, tá? O Muik e o Fergus, tá? Durante o lockdown de março passado. ano passado, é, não esse março, né, março do ano passado, na verdade, né? E era, por que que ele tinha dado esse cachorro, os dois cachorrinhos pra ela? Pra alegrar ela um pouquinho, já que também o, 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 o príncipe Philip estava no hospital. Então, teve uma época que ele tava bastante no hospital, né? Então, acabou que ele deu, então, os cachorrinhos pra, é, alegrar a rainha, tá? É, bom, então, o seguinte, são dois cachorrinhos, né, Muik, Muik e Fergus. O Fergus morreu, é, maio passado, tá? Só que daí ele foi substituído, ele comprou um outro corg, o corg é aquele cachorro bem tradicional da rainha, tá? Então, ele foi substituído por outro corg, que se chama, Junior, não, se chama Sandy. Sandy, né? E, então, na verdade, agora, o Sandy, a Sandy e o Muik são super, assim, amigos e são super travessos, tá? Essa que é a informação que eu tô vendo aqui. Gente, tô vendo aqui que o corg, que se escreve Muik, M-U-I-C-K, na verdade, se pronuncia Mik. Então, é Mik e Sandy, tá? Então, esse cachorrinho, o Fergus, né, diz que ela ficou realmente devastada, porque ele tinha só cinco meses, e ele morreu semanas depois, assim, de um problema do coração que ele tinha desde o nascimento, né? Então, a rainha, ela ficou realmente bem triste com essa, né, perder um filhotinho, é realmente, né, assim, não é legal. Então, por isso que eles substituíram o cachorrinho, né? Bom, e aí, quando ele substituiu esse cachorrinho, foi no aniversário de 95 anos da rainha. Então, foi o presente, né, que ele deu pra rainha de 95 anos. Agora, a gente entende por que que o Ender é o filho preferido da rainha, né? Vamos ver, outras informações agora do momento. Muitas coisas que, assim, muitos jornais que a gente tá vendo, na verdade, eu queria saber como que tá, assim, a repercussão com relação ao William e o Harry, né, dessa aparição que eles tiveram ontem juntos, né, o casal William, Kate, o Harry e a Maggie. Como que tá, assim, como que eles estão, né? Então, assim, resumidamente, eu acredito que a opinião seja unânime, assim, que essa reconciliação, na verdade, é somente nesse período de luto, não é pra vida, infelizmente, né? E, enfim, vamos lá. Deixa eu ver, peraí. Bom, eu, particularmente, assim, foi muito bacana ver todo mundo junto, assim, né, mas revendo as imagens, na verdade, eu acho, eu começo a perceber a Maggie, né, com uma certa, um certo desconforto. Ela tava lá, tudo bem, fazendo, né, o papel dela, mas eu senti ela, assim, uma expressão corporal um pouco, assim, desconfortável. No final, assim, ela tava bem desconfortável. Eu acredito que tem muita coisa atrás disso aí, né? Então, assim, foi mais um papel ali que todos estavam, né, fazendo em nome, sei lá, do momento, assim, sabe? Mas não que fosse realmente verdadeiro tudo que eles estavam sentindo ali na hora. Bom, a cena mais bonita do dia, hoje, na minha opinião, ontem foi, né, de ver eles, os quatro juntos, mas hoje, na minha opinião, foi, assim, até quando o caixão passava, eu via várias pessoas, assim, tipo, só olhando, sabe? Falaram, nossa, se eu visse o caixão vindo na direção, eu ia fazer o quê? Eu ia fazer a reverência, né? Sabe aquela coisa de abaixar, assim, tipo, ó, né, quando você encontra alguém da realeza? Então, e muitas pessoas, algumas pessoas, né, com certeza fizeram. Eu vi muitos homens, assim, abaixar a cabeça, fazer o arcado, né? Mas, quando a... Isso eu coloquei essa imagem... Eu vou colocar, na verdade, já puxei, eu vou colocar agora lá no Instagram, a imagem do dia, né? A imagem do dia foi a entrada do caixão nesse palácio de Hollywood House. E, quando ele entra, a Princesa Anne, a filha, né, da Rainha Elizabeth, ela, nossa, ela vai até o chão, assim, sabe? E aí, passa o caixão. Nossa, lindo, lindo, lindo mesmo. Bom, qual que é a programação, então? Não lembro se eu falei isso no vídeo passado, então eu vou passar a programação. Amanhã, segunda-feira, dia 12 de setembro, tá? O que vai acontecer? Agora, a Betinha está onde? Está lá em Indimburgo, né, no palácio de Hollywood House. E, depois, amanhã, então, ela vai para uma catedral lá por duas e meia da tarde e a família real vai estar em procissão, tá? Terça-feira, eles vão fazer uma missa lá e abrir para o público começar a visitar o caixão. Terça-feira, por volta das cinco da tarde, o caixão parte, né, para o aeroporto de Indimburgo e vem aqui para o palácio de Buckham, tá bom? Quarta-feira, mais ou menos por volta das duas horas, ele parte, então, do palácio de Buckham para o palácio de Westminster, certo? Vai ter salva de tiros, o Big Bang vai estar tocando, né, vai estar tocando, para quem não sabe, o Big Bang, ele está fechado para a reforma, mas ele vai, né, a gente vai escutar o Big Bang, que é tão, né, é um som, né, que, assim, você escuta, você sabe que é o som do Big Bang, né? E ali, né, na quarta-feira, então, ela vai estar, que eles chamam Lion State, que é deitar, o caixão vai estar, né, no meio, assim, desse salão do Westminster Hall, e aí as pessoas vão poder passar por lá para prestar as suas homenagens. Gente, então, eu estava procurando as informações e eu vi que, qual foi o último, assim, que aconteceu essa mesma coisa? Foi com a mãe da rainha, né? A rainha Elizabeth, a rainha mãe. O povo ficava na fila uma hora, duas, três, cinco, dez, onze? Não, o povo ficou para conseguir ver o caixão 24 horas. Então, eu não sei se eu vou lá, gente, eu não tenho condições, assim, sério, não, né, eu gostaria muito, talvez, se tudo der certo, porque agora eu estou com o filho bugado aqui dentro de casa. Ah, eu só espero que eu não fique doente, né, ele está malzinho, está vomitando, nem sei se vai para a escola amanhã, então, assim, tudo depende de eu conseguir, né, eu queria ter, eu queria ir amanhã, segunda-feira, mas eu não vou conseguir, porque ele não vai para a escola. Então, talvez terça-feira eu consiga ir e acho que terça-feira eu vou tentar no máximo, então, ficar na rua, como as pessoas ficam na rua, quem sabe? Acho que o momento, assim, que eu possa dizer, eu vi o caixão dela passando por mim, talvez seja o único momento, assim, que eu possa ter essa chance, porque ficar 24 horas numa fila, gente, ai, daí já é demais, né, só que, haha, teve, muitas pessoas estavam falando que os, é, que ia começar a ser vendido, sabe, ser vendido, os ingressos, eu falei, gente, não tem nada a ver, que vendido o quê? Só que o que que acontece? É, existia um plano para que, se a rainha morresse na época da pandemia, ia ter alguma coisa, eu não lembro agora do que que eu li exatamente, porém, o que acontece é que talvez eles façam um plano, porque agora, tudo, agora até que não, mas antes eles estavam fazendo tudo, é, slots, que eles chamam, assim, tudo com hora marcada, praticamente, sabe, você só pode ir de tal horário a tal horário para que não junte, para que não tenha multidão, entendeu? Então, talvez, ainda não tenha as informações de como que vai funcionar isso, mas talvez, e espero, seja uma coisa mais controlada, você possa estar programando a hora que você quer ir lá. Aí, gente, nem que seja de madrugada, aí, realmente, sabe, não, vou 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, não tem problema, desde que seja certo, né, o horário que você vai entrar e o horário que você vai sair, porque ficar numa fila 24 horas, gente, isso aí é para quem gosta de show de rock, assim, sabe, quer chegar na frente do palco, e eu não tenho condições para isso, infelizmente, não vou conseguir, não, né, vamos esperar aí as informações, tá? Então, ele vai ficar, é, a partir das 2 da tarde, vai lá do Buckingham Palace para este Westminster, né, e vai ficar lá por 4 dias, e eu acredito que vai ser durante 24 horas isso, essa passagem das pessoas por lá, por quê? Porque tudo isso vai acabar dia 19 de setembro, às 6 e meia da manhã, ou seja, né, se vai acabar 6 e meia da manhã, provavelmente vai ser 24 horas o pessoal ali, direto, e aí vai ficar até o dia 19, que é o dia, né, do funeral, daí o funeral vai ser, daí eles vão tirar ela ali do palácio de Westminster, desse, desse lugar, desse grande lugar, né, que se chama, dentro do Westminster, palácio de Westminster, é o Westminster Hall, né, que é um salão enorme, assim, e aí de lá vai para o abadia de Westminster, que é do lado, quem conhece a geografia daqui vai saber do que eu tô falando, que é super do lado, assim, tipo, é quase, é na mesma quadra, assim, tá? E aí, depois do funeral, que é a missa em si, com música, com missa, com corpo presente, patati, patatá, o corpo parte para a capela de São, a capela de São Jorge, a capela de São Jorge, e aí eu não sei o que vai acontecer lá, se vai ser aberto, se vai ser televisionado, enfim, mas a hora mesmo, né, do, não sei como que vai ser, porque, gente, ali é onde é a parte onde ela vai ficar, com o pai, a mãe, a irmã e o próprio Filipe depois, é um lugar muito estranho, assim, eu não sei como que eles vão fazer, porque realmente é um lugar que não, não é ali bem no altar, assim, é como se fosse dentro de um corredor, assim, é difícil explicar e até difícil dizer, porque não pode filmar lá dentro, eu quero ver se depois eu consigo fazer isso direitinho, né, como eu falei para vocês, né, os vídeos não são editados, mas depois, provavelmente, se não tiver, eu vou fazer vídeos sobre, né, como que era a capela, como que é, onde eles se enterrou, eles foram enterrados, sepultados, né, como que era a cripta que estava, o Filipe, como que era, então, depois, mais para frente, eu vou fazer vídeos específicos com relação a isso, tá, isso, eu tenho certeza. Mas é isso, gente, essa é o que eu posso passar, desculpa, hoje eu tô bem cansada mesmo, foi um dia, eu, às seis horas, eu realmente fiquei ali fazendo a live, fui dormir tarde, acordei cedo e eu tô tentando fazer realmente um trabalho, assim, de plantão, né, sendo que, paralelamente, tô aí fazendo um trabalho de enfermeira, mãe cozinha, enfim, quero agradecer aqui publicamente também o Paulo, o Paulo tem me ajudado muito, né, porque, né, tem feito, né, um maior trabalho junto nos bastidores, porque sem ele, né, todas essas estruturas aqui, câmera, eu tô com várias coisas aqui e aí eu tenho ele pra me ajudar com isso, então eu tenho que agradecer ele, tá. Outra coisa que a vida tá quase voltando ao normal aqui, assim, tipo, não, não tá, na verdade o que eu queria dizer é que hoje teve muitas notícias que não tiveram a ver com a família real, então isso aí já é um sinal, assim, tipo, que agora não estão falando só sobre a rainha, né, já tem uns assuntos a mais, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa um joinha, ok? Me sigam lá no Instagram Grande Londres e amanhã, com certeza, tem vídeo e eu vou tentar ir lá para Londres na terça-feira, terça-feira eu acho que vai ser o dia, daí terça-feira, já tô combinando com o Paulo, inclusive, ele vai ficar em casa e aí ele consegue trabalhar de casa, né, e aí eu não preciso ir buscar as crianças na escola, eu fico meio que livre e vamos ver o que que acontece, tá bom? Isso se nenhuma criança ou eu mesma não ficar doente, né, porque sabe como que é, né, a cirana dos vírus, quando um fica doente, daí fica o outro, o outro, ah, meu Deus e tal. Mas é isso, um beijo pra todo mundo, espero que estejam todos bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau! Esqueci que eu não tô editando, né, porque eu sempre digo, tchau!